Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro eletrista instalando Educa Drives e nesse vídeo eu vou fazer o processo de interação com as teclas no inversor de frequência CFW500 WEG um inversor de frequência muito utilizado aí na indústria brasileira tem muito no campo de batalha e você que trabalha com inversor de frequência ou quer trabalhar com inversor de frequência soft start pode se deparar com ele no campo de batalha e precisar fazer a interação com as teclas para conseguir parametrizar o CFW500 em apenas 30 minutos vamos lá então pessoal bom, primeiro eu liguei o equipamento considerando aí que os cabos do motor estão desconectados considerando aí padrão fábrica primeiro parte é entender, entender o que significa cada tecla eu cliquei aqui, entrou no menu então, ó, essa seta para cima e para baixo é o cursor onde eu consigo deslocar back para além desse voltar, opa, voltou na tela inicial apertar verde, ó, ah, ele partiu vermelho, desligou local rem, deve ser de local remoto, ó vocês vão ver, mudei para remoto, parti, não partiu então é local remoto essa tecla, essa deve ser o jog se eu botar em jog, é local esse daqui liga e desliga local esse muda o sentido de giro se eu mudar para remoto não vai mudar porque é só para, funciona a operação local esse volta, esse muda o cursor se eu entrar aqui e desce parâmetros gerais parâmetros apenas de leitura mode básico do motor se eu entrar, entrar aqui eu consigo alterar se eu dar o ESC e voltar então eu entendi todas as teclas aqui a partir do momento que você tem, você tem segurança que significa cada tecla você acaba o processo de interação com as teclas beleza? nesse caso eu entendi o que significa cada tecla processo aí de interação com as teclas concluído ficou com alguma dúvida? deixa aí nos comentários com as teclas Obrigado.